Caros amigos, bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Hoje vamos destacar o dia 8 de novembro de 1923. Neste dia começava em Munique o golpe da cervejaria, também conhecido como o golpe de Munique. Uma tentativa fracassada do partido nazista de derrubar o governo alemão, na época conhecido como República de Weimar. No início do século XX, muitas cidades no sul da Alemanha tinham grandes cervejarias, onde centenas ou até mesmo milhares de pessoas reuniam-se no início da noite para beber cerveja e debater questões políticas e sociais. Em Munique, a maior delas era a Burger Braukeller, que neste dia aglomerava cerca de 3 mil pessoas interessadas em ouvir o discurso de Gustav von Kahr, um político alemão de extrema direita, cujo objetivo era instaurar uma ditadura nacionalista na Alemanha, mas sem a participação do partido nazista. Adolf Hitler viu nisto uma ameaça, mas também uma grande oportunidade. No fim da tarde, enquanto Kahr fazia o seu discurso no interior da cervejaria, Hitler ordenou que 600 homens das SA, conhecidos como os Camisas Castanhas, cercassem o edifício. Mandou também instalar uma metralhedora na porta do prédio. Cercado por 20 colaboradores próximos, dentre eles Hermann Godin, Alfred Rosenberg e Rudolf Haas, Hitler entrou na cervejaria a meio do discurso de Kahr, subiu numa mesa e após descarregar a sua pistola com tiros para o teto, anunciou. A revolução nacional começou. O edifício está cercado por 600 homens e ninguém está autorizado a sair. Em seguida, retirou Kahr da sala e, sob a mira de uma pistola, exigiu o seu apoio ao golpe, mas ele recusou. Nesse meio tempo, o general e herói da Primeira Guerra Mundial, Erich Ludendorff, que tinha sido convencido por Hitler a apoiar o seu golpe, recebia ordens para liderar assaltos contra os principais edifícios governamentais da cidade. Com a recusa de Kahr em apoiar o golpe, Hitler retornou para o salão e anunciou. O golpe não é contra a polícia ou o exército, mas sim contra o governo judeu de Berlim e os crimes de novembro de 1918, referindo-se à capitulação alemã na Primeira Guerra Mundial. E finalizando seu discurso, disse Só tenho uma última coisa para dizer. Ou a Revolução Alemã começa hoje, ou estaremos todos mortos ao amanhecer. Às 21 horas, o general Ludendorff entrava na cervejaria, debaixo de uma grande aclamação popular, e dirigindo-se para a sala onde Kahr era mantido preso, tentou convencê-lo a apoiar o golpe. Após muita insistência, Kahr desistiu e aceitou apoiar Hitler, sendo libertado às 22h30. O resto da noite seria preenchido com discursos inflamados de Hitler e de outros membros do partido nazista, enquanto que pelas ruas da cidade decorria o caos, com brigas, tiroteios e prisões. A marcha de Hitler e os seus seguidores ocorreria no dia seguinte, por iniciativa do general Ludendorff, um evento que será acompanhado em detalhes amanhã aqui no canal. Legenda Adriana Zanotto